Gente, meu primeiro beijo da escola foi o O Você tinha quantos anos no primeiro beijo? Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era novinha Mas foi na escola ainda? Foi na escola, eu acho que eu tinha uns 13 anos O meu primeiro beijo da vida foi Não foi na escola O primeiro beijo da vida, o primeiro beijo Porque o beijo é boca virgem É o selinho, aí depois tem o bevel Nossa, você desenterrou isso Desenterrei, mas Gente, fala ainda isso, bevel Comentem, por favor A gente era mais feliz quando você existia Eu amava, aí eu ainda não perdi o BVL Aí eu também não Hoje não existe BVL, eles já vão pro BVL Vai direto pro BVL? É Hoje já voaram A minha irmã tem 12 anos Eu perguntei pra ela, quando ela perdeu o bevel O que é bevel, ela sabia? Não Ai, a gente não sabe o que é ser feliz Crianças, tudo que eu sou Então voltando, o primeiro beijo da Anne O BV Vamos lá, o meu BV Eu perdi o meu BV com um boyzinho da minha rua na época O nome dele era André Oi André Oi André Não, mentira Não, apareceu o BVL O BV, eu É esse boyzinho que eu falei que eu encontrei na festinha Na festinha Do quinto ano Do quinto ano O nome dele era Carlos Eduardo E ele é São Paulino até hoje Muito São Paulino, eu sigo ele no Twitter Ai, vamos achar ele agora Eu ia falar isso Ai Estraguei sua vinda Calma aí, mas o Paulo Eduardo é muito Carlos Eduardo Carlos Eduardo é muito Mas quantos Carlos Eduardo eu sigo? É Pô, gente Ferrou A Anne acabou de construir uma carreira E eu falei que ele é São Paulino O Twitter dele é só São Paulo São Paulo, São Paulo Pô Ai, Carlos Eduardo A gente nem procura Temos visita Ele é muito gato, amiga? Ah, ele é gatinho É uma vibe Ele é gatinho E ele era tipo o curso da escola Na época, sabe? E eu que pedi ele em namoro E ele afeitou? Nossa, mas gente Igual vocês são Que delícia isso aí Ai, esse foi meus fãs A GNE que mandou Oi, a G A GNE passando Pra te lembrar O quanto és importante E o quanto nós orgulhamos Orgulhamos De ti Essa sua nova fase vai ser linda Oh, que fofo Eu queria fazer assim Eu queria os seguidores assim Segui morre Deixa eu te falar Porque isso A gente fala isso brincando assim Mas é verdade Porque faz tempo que eu não vejo uma Como se chama? Fanbase? Fanbase Muito fiel É, e unida, né? E unida Tipo assim Vamos mandar um chocolatinho lá pra ela Que ela tá lá Amiga, a gente tá aqui há quatro meses Não mandaram até hoje Nenhuma bala pra nós O povo O pessoal que segue nós Você quer? Mas deixa eu te falar Isso aqui tá bem bonito Tá lindo Pega um pouco Pode compartilhar Não, fica à vontade É seu Não, amiga, é seu Imagina, gente Pode pegar Vocês não querem, né? Amiga, deixa eu ver Isso é bom Pega, amigo Vê se é bom Ah, eu achei que era um açaí Isso é um brigadeirão Mas o açaí tá aqui também Não, não Eu só queria ver Isso aqui é uma fã sua que fez? Não, ela mandou Eles mandaram Imagina a puta Que eu tô comendo Ela falou Não era pra você Ai, menino Sai daí É da Anne Come Você não quer? Esse morango com chocolate Delícia Não, vou deixar Obrigado Eu vou agradecer Depois a gente come no final Porque vai sobrar Eu tenho certeza Vai Eu sou pequenininha Eu não consigo comer muito Tá, voltando Tá? Foi o Foco que a gente Perde foco Vamos lá O Cadu E ele era o crutchzinho Vou deixar perto Caso você queira Ele era o crutchzinho Da escola E todo mundo Queria ele E eu Um dia Era o dia Tipo Do hambúrguer Da escola Que não acontece Essas coisas Geralmente o lanche É sempre o mesmo As pessoas levam E aí tinha o dia Tipo Que ia ser um lanche especial E todo mundo ficava Na fila da cantina Pra comprar o hambúrguer É, tipo Tinha um dia Que era uma coisa Tipo Da hora Assim na escola E esse era o dia Do hambúrguer E aí todo mundo Foi arrumado Por algum motivo Pra comer hambúrguer Na escola Mas coisa estranha Que a gente faz A gente inventava Uma coisa meio doida mesmo Um evento da escola A minha não tinha isso Eu estudava em escola pública Aí elas falavam assim Galinhada E macarrão com salsicha Que era delícia Eu era a rainha Da fila da merência Eu quero ler Na hora que a Anny falou isso Eu amo Na hora que a Anny falou isso Eu falei nuggets Porque era o dia Da escola pública Que tinha um dia de nuggets Você lembra? Não, não tinha na minha Era macarrão com sardinha Galinhada Também Mas tinha um dia Que eles davam tipo assim Que era o dia do nuggets Que a fila dava a volta Na escola Não tinha nem Acho que não chegava Em Fernandópolis Não chegava Aí vai contar O dia do hambúrguer A Anny foi arrumada Para comer hambúrguer Para comer hambúrguer E eu tava determinada Esse dia eu falei Não, vou pedir ele namoro Vou pedir ele namoro Louca Aí eu lembro da cena Tipo Tava todo mundo entrando Na escola já Na sala de aula Ele tava ali Na frente da cantina E eu tava tipo Dobrando a esquina Assim vendo ele Aí minhas amigas Tavam comigo Eu falei Me solta Eu falei Me solta Que nem filme Eu falei assim Você quer namorar comigo? Desse jeito Aí ele ficou tipo E aí ele olhou pra mim E falou assim Eu vou pensar E aí tipo Eu fiquei tipo Aí eu entrei na sala de aula E aí eu sei que no fim do dia Eu acho que no fim do dia Não lembro exatamente Ele falou Sim, eu vou namorar com você E aí Caralho, era assim mesmo Essa sensação E aí ele ficou tipo Namorada e namorada E nunca mais fala, né? Nunca mais fala nada E é isso O namoro Não, tá Isso é o nosso namoro Como começou E durou um tempinho, viu? Ele me deu até presente Dia dos namorados E eu dei um presente pra ele Eu dei pra ele Um chaveiro do São Paulo Ela lembra E ele me deu um kit Um kit de perfume Da Sophie Sabe aquele perfuminho Que é de borboletinha? Nossa Ele me deu aquele perfume Ai, Cadu Será tudo Um beijo É E aí Ele O dia que a gente Deu o nosso bebê Ficou namorando Um tempo É, a gente ficou namorando Nunca se falando Dando mão uma vez E falando tipo Meu Deus Dei a mão E aí foi o dia do índio Chegou o dia do índio Sempre em datas importantes Na escola Aí vieram tipo Uns índios mesmo Vender tipo Um arco e flecha Umas paradas assim Uns anéis e tal E enquanto tava rolando Essa feirinha No dia do índio Eu pedi pras minhas amigas Organizarem Onde a gente ia se beijar Porque eu falei pra ele Que tava na hora já Da gente tipo Dar o próximo passo Eu era assim Pra frente Ah, você pediu ele namorar ainda Você não tinha beijo ele? Não Não, eu pedi do nada A gente nem se falava Eu assim Namora comigo E aí As minhas amigas Levaram ele pra um lugar Lá da escola E aí eu fui encontrar ele Nesse lugar E o nosso beijo Foi aquele tipo E sai correndo Caralho Era assim E assim foi como Eu perdi o meu bebê Amiga Você fez a cena na cabeça? Eu fiz tudo Gente, foi tudo Eu fiz toda a cena Lá nunca correndo na esquina Sabe o que é engraçado? Na época Quando eu gostava Das pessoas na escola Sabe qual que era A minha forma De demonstrar amor? Eu corria atrás dela Nos intervalos Pra bater Com o chinelo Você corria atrás Rafael, por que? Sim, eu entendo Eu entendo Amigo, a minha forma De demonstrar amor Eu corria atrás dos meninos Pra bater Do povo pra bater Com o chinelo E essa era a minha forma Você nunca fez isso? Você nunca corria Pra bater no povo Que eu gostava? É Não Você não fez isso, Anny Eu fiz isso Óbvio Óbvio Quando eu estudava Em outro lugar Quando eu tava morando Com a minha avó Era a minha época De fazer isso Com um boyzinho lá De correr atrás do povo Pra bater Só pra mostrar Que chama atenção É isso? É, era Fica tipo Ai, você é um chato E ficava com essas vibes Implicando Eu apanhava Minha linguagem do amor Implicar Então você era o crush De quem? Se você apanhava De quem você apanhava Quem te batia? Os meninos me batiam Ai, peraí Então o que eu já não pode Não sei Então vamos lá Vamos lá BVL BVL Um pouco mais delicado Nessa época Eu estava morando Numa casa Que tinha uma rua Tipo uma ladeirinha Assim E uma rua reta Então nisso Todas as crianças Do bairro Brincavam lá Nessa rua Então eu tive uma fase De brincar na rua Que foi muito legal E eu sou muito grata Pra essa fase Eu amo também Desci a ladeira Sentada em garrafa pet E tal Brincava de taco Tirei tampão do dedo Arrasei E tinha um boyzinho Skatista E ele era meio Boy off Ele não ficava tanto Com a gente Ele não brincava tanto O André Ele era alterno Ele era alterno É Que faz o rolês dele Skater boy Ele era Ele era muito Skater boy É muito gringo A Anny no outro dia Pareceu de munhequeira Tipo uma vibe Meia Evrolavine Evrolavine Não mas eu amava Evrolavine nessa época Ela foi tipo Minha diva Por muitos anos Eu amava Então ele era tipo Meu tudo E eu Estava sempre preocupada Mas sempre que eu podia Eu saia na rua Pra brincar Porque era minha vida E ele sempre estava passando De skate Pra cima E pra baixo Ele nunca se juntava Só que ele era o cortezinho Eu acho que por causa disso E eu lembro das meninas Tinha a Ingrid Tinha a Luana E a Luana era gostosona Do rolê A Ingrid era linda também Eu sempre fui a torta De sempre De todos os rolês Eu sempre era amiga torta Mas eu sei que teve um dia Que a gente foi brincar De esconde Sempre De esconde Sempre De esconde Ou gatumia Gatumia Jogo da garrafa Esconde Esconde É o jogo pra beijar Se você ver seus filhos Brincando disso Fiquem atentos Se vocês verem girando Uma garrafa Papai e mamãe Sabe o que é isso Sabe o que vai ter beijo Então Ai meu Deus E A gente Eu lembro que eu estava De mudança nessa época Então tinha tipo Um sofá Assim Na garagem Que a gente ia dar Sofá Então tinha tipo Um espaço atrás Sofá Aí Eu fui lá Me escondei atrás Sofá E ele Também Então a gente ficou lá E ninguém achava a gente A gente ficou muito tempo lá Então ficou eu e ele atrás Eu estou fazendo uma cena Ai imagina E estava eu e ele lá atrás A gente falando E ai a gente começa A falar de beijo Que é assim Que a gente introduz Tipo Quero te beijar Como que a gente flerta A gente fala Ai você já beijou A gente vai Você já perdeu o BBL Essas coisas A gente começou nesse assunto E uma hora a gente falou Vamos beijar E ai beijou Atrás do sofá Atrás do sofá Lá na minha garagem E foi bom Gente eu lembro Eu pensei que o meu BBL Ia ser muito ruim Eu falei Ai esse BBL Nossa o meu foi horrível Todo mundo fala Que foi ruim Muita baba Eu lembro até hoje Teve um pouquinho de baba Não foi perfeito Mas não foi ruim Não foi uma coisa que eu falei Mas você treinava beijos Tipo na laranja No gelo Você tinha técnicas Gente tem um vídeo meu Ai uou Mas eu tive que fazer aquele vídeo Eu tive que fazer aquele vídeo Vamos procurar esse vídeo Você está procurando Procura pra gente Pra gente jogar aqui na Mata TV Esse vídeo é pesado Gente mas eu vou explicar Tem um contexto Porque tinha tipo Era um negócio de atuação Que a gente ia fazer Era um projeto Que nunca saiu do papel Nunca aconteceu Mas foi aí que eu também conheci Tipo na Tabarone Uma galera E a gente virou toda Ah a Mari está indo Estava estudar Estava estudar Estava estudando o vídeo Eu amei A Mari Babadeira Eu amo quando tem a prova Ai que ódio E tinha tipo uns desafios De atuação Que a gente tinha que fazer E um deles era tipo Beijar uma laranja E aí eu tive que fazer Esse vídeo beijando uma laranja Pra tipo testar Beijo técnico Eu nunca gravaria isso Mas enfim Eu tive que gravar E está na internet até hoje Mas sim Eu treinava Eu treinava na minha mão Eu fazia tipo No box do banheiro Eu fazia Eu lavava o box do banheiro A Ani O vídeo Não tem que ter Gente olha o nome Mamãe me mostrando Beijo técnico Com uma laranja Eu tenho uma laranja Eu vou fazer a dublagem Eles estão ouvindo o áudio em casa? Não? Então eu vou fazer a dublagem Gente aqui eu tenho uma laranja Eu odeio esse vídeo Eu odeio esse vídeo Ela tá paga Não apaixonada Entendeu gente? É fácil Pera aí Deixa eu entender Isso faz parte do teste? Não Isso foi tipo Eu já tava dentro Tava tudo certo Só que era tipo Uma coisa que a gente tava fazendo Pra divulgar o projeto Foi muito legal Ah meu Deus Chega Que icônico amiga Que icônico esse vídeo Eu nunca tinha visto Muito amigo Depois você vê com áudio É tipo Pavoroso Ah tem fala Tem Eu tipo Quis fazer um contexto Pra não parecer louca Tipo Ah gente Aqui um beijo técnico Com a laranja Eu fiz uma ceninha Eu fiz tipo Ah gente Eu vou mostrar a vocês Como fazer um beijo técnico Então Eu me apaixonei por essa laranja E não sei o que Tipo Eu zoo um pouco Sabe? Pra ficar tipo Mais contraída Pra ter um contexto É e tal Mas eu tive que beijar uma laranja Na internet E tá aí até hoje Mas isso é tipo O que eu fazia Pra testar os beijos No off Gente eu tô chocada Que eu não vi Eu tenho um vídeo Miga ela beija assim Ela fala e faz assim Eu amo Não dá pra ver a boquinha Mas eu tava pensando assim Quando você treina o beijo na laranja Você beija com a laranja Descarregada Você tava só sentindo o gosto Do sumo E você gente Não tô gostando de beijar Ah eu achei estranho Eu não queria cortar Hum Eu lembro que eu tava trabalhando Esse dia Então eu tipo Entrei num banheiro x E falei Ah gente Daí que eu tenho que gravar esse vídeo E aí tinha uma laranja Eu falei Essa é a laranja mesmo E é nóis E pra quem que você mandou esse vídeo Ah pro negócio Ai meu Deus Olha como eu vejo bem Não Eu mandei pra Pro equipe Que tinha que mandar E foi postado isso aí Ah peraí Não foi você que subiu Esse vídeo na internet Não Acho que foi tipo O negócio Foi o negócio Mas vive lá Esse vídeo Mas que rede isso Ah Eu acho que foi no Facebook Na época Ah Devem estar em todas As plataformas agora Hoje em dia Tá em tudo que é lugar Mas assim Começou no Facebook Se eu não me engano Era muito legal o negócio Mas nunca rolou Mas enfim Rolou isso aí A Anny matando a gente Que esse vídeo Pega viral no Twitter Menina Ai que ódio Mas já é meio Não é viral ainda Mas tá na bolha Mas fez parte Fez parte do seu crescimento E do seu embasamento Para beijos de língua Eu achei chique Tá bom Ter um vídeo Porque eu lembro Eu lembro de eu beijar no gelo Eu treinava mais no gelo Como você fazia? Eu pegava o gelo assim Ficava assim Às vezes a língua grudava Sério? Aí depois eu ia É que isso tá parecendo outra coisa Gente E aí eu assinava no gelo Meu Deus E aí eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí